Música Não vai ter uma palavra Não vou perguntar se você vai ficar ou se vai sair Pode ficar tranquilo É que a informação que a gente tem é que a sua esposa Quer que você vá E você quer ficar A minha pergunta é, quem manda na sua casa? Você ou sua esposa? Ó meu amigo Eu Como sou mais educado Porque tenho mais educação que o senhor, não vou responder Como eu sou mais educado que o senhor Não lhe vou responder Como eu sou mais educado que o senhor Os meus pais Felizmente deram uma educação e não vou responder Entende? É mal educado Foi mal educado Está-se a meter num assunto que não tem A ver com futebol Portanto, se eu fui mal educado Não responde nenhuma palavra O respeito que você teve por mim É o respeito que eu tenho por senhor Ok? Vitor Agora Acredital Acredita Acredita Obrigado.